Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima. Vamos iniciar mais um dia da nossa quaresma em preparação da Festa dos Arcanjos. Jesus manso e humilde de coração, para continuar nossa devoção e honra aos arcanjos, lembre sempre de rezar no seu altar pessoal, diante da imagem dos santos arcanjos, ou mesmo só de São Miguel, com a vela acesa, sempre com a água para ser abençoada, um crucifixo e lembre sempre de fazer as suas anotações no seu diário espiritual e reveja sempre, por oportunidade, o seu projeto de vida para o crescimento espiritual e a busca da santidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Rezemos um Pai Nosso em honra a São Miguel, São Rafael e São Gabriel Arcanjos Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Rezemos uma Ave Maria Em honra a Nossa Senhora Rainha dos Anjos E ao nosso Anjo da Guarda Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Neste trigésimo segundo dia de nossa quaresma Em preparação à festa dos santos arcanjos Nós rezamos, refletimos e tomamos posse da advertência Que Jesus Cristo faz por meio de sua palavra A geração dos que não veem Não adoram, não esperam Não reconhecem a presença de Deus Por isso nós também tomamos consciência da nossa missão De ser sinal de Cristo Manifestar o amor de Deus A vontade de Deus em nossas vidas Precisamos nos comprometer com a evangelização Dentro da própria igreja Mas sobretudo fora Onde aquelas pessoas que mais precisam reconhecer Deus O farão Quando nós levarmos Deus Através de nossas atitudes De nossas escolhas E de nossas orações Augusta Rainha dos céus Senhora dos anjos Que recebestes de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós os pedimos humildemente Enviai as legiões celestes Para que sob vossas ordens Elas persigam os demônios Combata-nos em toda parte Precipitem suas audácias no abismo Quem como Deus, santos anjos e arcanjos Protegei-nos, defendei-nos Ó boa e eterna Mãe, Maria Santíssima Vós sereis sempre o nosso amor Nossa esperança, ó divina Mãe Enviai os vossos anjos Para que nos defendam E afastem de nós o cruel inimigo Amém Santos arcanjos, socorrei-nos Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos Que sois servos como nós diante de Deus Defendei-nos de nós mesmos De nossa covardia e nossa tibieza Do nosso egoísmo Da nossa ambição e da inveja Da desconfiança e da avidez Em procurar a saciedade A boa estima Desatai as algemas Do pecado em nossas vidas Do apego a tudo que passa Desvenda os nossos olhos Que nós mesmos fechamos Para não precisarmos Ver as necessidades Do nosso próximo E poder assim Continuar a se ocupar De nós mesmos Numa tranquila autocomplacência Colocar em nosso coração O espinho da santa ansiedade Por Deus Para que não deixemos De procurá-lo com ardor Contrição e amor Contemplai em nós O sangue do Senhor Jesus Que ele derramou Por nossa causa Contemplai em nós As lágrimas da vossa rainha Que ela derramou sobre nós Contemplai em nós A pobre, desbotada e arruinada Imagem de Deus Comparando-a com a imagem íntegra Que deveríamos ser Por sua vontade e seu amor Ajudai-nos a conhecer a Deus Adorá-lo Amá-lo E servi-lo Ajudai-nos no combate Contra os poderes das trevas Que traiçoeiramente Nos envolve Nos afligem Ajudai-nos Para que nenhum de nós Se perca E para que um dia Estejamos todos Jubilosamente Reunidos Na eterna Bem-aventurança Amém São Miguel Assistir-nos com os vossos Santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Rafael Assistir-nos com os vossos Santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós São Gabriel Assistir-nos com os vossos Santos anjos Ajudai-nos e rogai por nós Amém Deus santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Vamos agora abençoar a água Pedindo que por intercessão Dos arcanjos E de Maria Santíssima Senhora dos anjos Dos nossos anjos da guarda E dos nossos padroeiros São Judas Tadeu E os nossos santos de devoção Desça sobre esta água Toda graça Todo poder de cura e libertação Nos leve sempre para o céu E nos liberte de todos os males e perigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Que a alegria do Cristo Vivo e ressuscitado Seja a vossa força Permaneçamos em paz E que o Cristo Permaneça conosco Salve Maria Amém 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 A CIDADE NO BRASIL